Olá, amigos da UPDATE! O assunto aqui é a escalada nas fendas perfeitas de Ingen Creek. A arte de escalar o vazio. As famosas splitters de Ingen Creek, as fendas paralelas, perfeitamente simétricas, atraem os caladores do mundo inteiro. Música Arenito Wingate de alta qualidade, aproximadamente mil vias catalogadas e infinitas possibilidades para novas conquistas, fendas de todos os tamanhos de corpos, dedos e mãos, fazem de Ingen Creek um paraíso. Música Escalar em fendas é a técnica, o processo de subir os vários tamanhos de fendas e fissuras. É uma das formas mais genuínas de escalar em rochas. Os únicos grampos fixos são as ancoragens, no topo das vias. Como as proteções são móveis, você protege onde lhe convém. É uma escalada mais democrática. Música Música A prática como se tem hoje de escalar qualquer tamanho de fenda, se tornou possível a partir dos anos 90, com a evolução dos equipamentos. Também nessa época, a fama de Ingen Creek se espalhou pelo mundo. Música Escalada é movimento, equilíbrio, balé, dedicação, concentração e yoga. Arte que usa todo o corpo, cada músculo até a ponta dos dedos para progredir no terreno vertical. Ingen Creek é um cenário perfeito para essa prática. Música A arte escalada em fenda também pode ser jogo. O jogo é escalar da base da via até a ancoragem, fazendo todos os movimentos sem cair e, claro, sem segurar no equipamento. Se você fizer isso na primeira tentativa sem nenhuma dica ou sugestão, você conseguiu no estilo on-site, que é o objetivo principal. Se caiu, tenta de novo, de novo e mais uma vez. Alguns projetos levam anos e inúmeras tentativas. Música Na escalada em livre, o equipamento não auxilia a subida. Ele serve para garantir a segurança numa possível queda. O escalador cai. Deve cair. Música E como várias outras práticas, se não estiver caindo é porque não está tentando nada difícil. Está só na zona de conforto, onde a evolução é bem mais lenta. Música Para Engine Creek, precisa de muito equipamento móvel. Vários do mesmo tamanho, por causa da simetria das fendas. Música Corda dinâmica, de preferência com 60 a 70 metros. Sapatilha, de preferência sem cadarço. E esparadrapo. Muitos esparadrapo. Música Música Indian Creek fica no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Através das heranças indígenas encontradas por aqui, arqueologistas contam que diversas tribos viveram nessa região. Hoje em dia, a tribo de Indian Creek somos nós, ratos do deserto. Humanos que se realizam subindo pelas pedras. E para isso, optam por viver com muita simplicidade. Música Tá aí então um pouco do mundo da escalar em fendas para vocês, amigos da Upday. Música Suerte! Até uma próxima edição. Música Música